O tempo desse time demais, né? Foi nítido aos jogadores. Estava querendo fazer, mas não estava tendo força, né? O cascavel aproveitou. Acho até que o gol deles aqui foi irregular. Esses últimos jogos ainda estamos sendo muito prejudicados pela arbitragem. Não sou de reclamar, não. Porque o futebol tem que jogar dentro do campo. Felizmente aconteceu umas coisas que fugiram. Não foi por isso que nós perdemos, né? Nós perdemos porque nós deixamos de jogar na segunda etapa. Mas é uma coisinha para pensar e dar uma reclamada. Nós tivemos um pênalti aqui claríssimo, né? O gol a gente pode discutir. Mas tem uns dois pênaltis hoje claríssimos para nós aqui. Foi um negócio meio esquisito. Lá em Cascavel também foi bem nítido. Aqui contra o Apocalhanta foi bem nítido, mas vai fazer o quê, né? Eu só ia buscar reclamar. Perdemos de matar o jogo no primeiro tempo, Leo? Eu também achei. O time estava mais tranquilo, com força para buscar o resultado. No segundo tempo, ontem eu até conversei com eles na panela. Amanhã nós vamos começar a sentir o desgaste nosso. Porque é normal. Nós não temos um plano grande pra toda hora estar mexendo nos jogadores, né? Infelizmente tem jogador que tem que jogar no sacrifício, né? Hoje, por exemplo, você vê, é duro. Ontem nós conversamos, reunimos, todo mundo autorizou a colocar os dois jogadores. Você vê, pô, é complicado. Você tem que fazer duas substituições com dois jogadores importantes do time. É... Pra tirar os caras numa condição... Nem física, né? Condição clínica. É... Agora eu nem sei se nós vamos ter sequência com o Leo, com o próprio Cid. Então, perdemos o jogo, perdemos dois jogadores. Então, são possíveis de ter calma e tentar melhorar pra frente. A queda do primeiro para o segundo tempo é exatamente por causa disso? Não, eu acho que nós estamos segurando nos treinamentos pra gente não sofrer mais ainda, né? Mas essa viagem de fósforo foi muito desgastante. Nós sempre correu muito, né? Chegamos aqui praticamente sete horas da manhã. Então, a recuperação em três dias, ela é problemática. Eu já estava no íntimo. Eu já sabia que nós ia ter problemas hoje no jogo. Foi nítido o nosso cansaço. Mas são coisas que acontecem pra ter tranquilidade. Eu acho que ainda dá pra respirar ainda, né? Buscar uma condição de segundo lugar, né? Eu não vou fugir. Eu vi algumas pessoas que falam, ah, não sei o quê. Não. Eu assumo minha responsabilidade. Eu busquei esses jogadores com toda dificuldade do clube. Buscamos, eles viemos pra cá. Nós voltamos da equipe. Não vou fugir nenhuma vírgula da minha responsabilidade. Pra subir, o time teria que fazer praticamente mais treze pontos no segundo turno. Treze, quatorze pontos, Leo. Em cinco, nós fizemos, em cinco jogos, apenas quatro pontos. Dá, Leo, pra reverter uma campanha toda bem diferente no segundo turno? Eu acho que, por exemplo, hoje está mais fácil pro Cascavel, né? O Cascavel tem duas vitórias de cinco e ele faz dezoito pontos, né? Então, praticamente, essa vaga já é do Cascavel. Não tem nem como discutir. Se a gente empata hoje, desde que estava no campeonato, aí sim, né? Mas com a vitória do Nacional também, já ficou uma situação difícil, né? Agora nós perdemos o zagueiro. Não sei se o Davi vai aguentar jogar. Perdi o Leo, perdi o Ciro. Então, são coisas assim que... Não é reclamação. Só estou passando pra quem... Não está jogando a toalha, Leo? Não. Temo de um acesso? Não, acho que não. Acho que nós temos condições. Eu estou falando o que está acontecendo, né? A gente tem poucas opções pra substituir alguns jogadores que, no caso, precisava da substituição por causa do desgaste do Davi. É nítido que ele está cansado. Mas você vai tirar o Davi e vai colocar um outro jogador. Tem uma bola pra parar, tem uma série de coisas. Eu acho que nós temos condição. É desde que nós façamos a nossa parte. Porque até agora, nós não podemos de maneira de falar, não, nós não classificamos por causa de fulano. Nós não classificamos por causa de nós mesmo, né? O problema foi quatro pontos que nós deixamos de ganhar aqui dentro de casa. Dois do Apucarana e três agora do Cascavel. Então, nós teríamos mais quatro, oito pontos que nós estávamos na classificação. Então, nós não podemos reclamar de nada. O problema está sendo nós mesmo. Eu como técnico e o grupo de jogadores. Agora, Lio, pra buscar esse acesso, e pelo que a CP mostrou agora, não vai dar. Pelo menos é o que a gente imagina. Tem que algo melhorar, algo diferente tem que acontecer, né? É, mas é aquilo que eu falei. Não tem coisa assim que está bem visível, né? Por exemplo, nós vamos tirar... Se perde hoje o Willian e o Rogério. Nós perdemos o Rogério, vai botar o Natan. Se perde o Willian, como é que nós vamos fazer? Não tem, não tem alternativa. Então, nessa segunda etapa agora, as coisas fugiram do nosso projeto, né? Infelizmente, mas são coisas que não adianta ficar falando, não vai resolver, né? Infelizmente, a gente tentou, né? De uma forma... Hoje eu estava até muito contente, muito satisfeito, porque pela primeira vez nós conseguimos colocar o time titular em campo, mas a produtividade também não foi aquela que nós esperávamos, por isso veio a derrota. Tchau. Tchau.